E aí Mandelão das ruinhas, só tá pura caralho, só bicho pancada em cachorro O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha, deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda, bota pra brincar, bota pra brincar, bota pra brincar, anaconda Bota pra brincar, bota pra brincar, bota pra brincar, anaconda Vai se se fazer de louca, o cria vai dar lhe o pau, vai se se fazer de louca E uma cavara mesmo, DJ pequeno é me piscou Olha você tá farrando em mim o tamanho desse puto Olha você tá farrando em mim o tamanho desse puto Olha você tá farrando em mim o tamanho desse puto Olha você tá farrando em mim o tamanho desse puto O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha, deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda, bota pra brincar, bota pra brincar, bota pra brincar, anaconda Bota pra brincar, anaconda Bota pra brincar, bota pra brincar, bota pra brincar, bota pra brincar Bota pra brincar, anaconda